A equipe da PRF em patrulhamento ali pela BR-364, região de Jatai, nesta madrugada, fizeram a parada de um veículo. Tinha um homem e uma mulher, duas pessoas. E aí foi feita aquela abordagem de rotina, aquela verificação padrão. Nisso, o pessoal, naquela entrevista policial, eles começaram a entrar em contradição, explicar aquela história ali de uma maneira mal explicada. E quando foi ser feita ali a verificação veicular, encontrou-se cerca de 30 quilos de pasta base de cocaína. Quantidade de droga aí avaliada em cerca de 4 milhões de reais. Tá aqui comigo o inspetor Regis Alves, que vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência. Boa tarde, inspetor. Como é que tudo se deu? Boa tarde. A gente já tá acostumado a lidar com essa modalidade criminosa, né? E os nossos policiais já tem, já tá bastante aguçado nesse sentido. Desconfiaram ali do veículo de madrugada, abordaram. O pessoal tentou ali disfarçar o local da droga, tava escondido dentro das portas, foi preciso arrancar os forros de porta. E era carro de passeio? Um casal num carro de passeio pra tentar mascarar ali a situação. E aí, eles falaram de onde vinham, pra onde iam, de quem que era essa droga. Geralmente ninguém assume, né? Sempre a droga é de outro. É verdade. Isso vai ser apurado, né? Nas investigações da Polícia Civil, da Polícia Federal, pra quem foi encaminhado. A princípio, eles informaram que estariam vindo de Várzea Grande e iriam distribuir a droga lá na região de Itumbiara. Várzea Grande no estado do Mato Grosso. Exatamente. Várzea Grande é Mato Grosso. Aquela rota ali costuma ser um caminho de vinda, no caso aí era a quantidade, digamos assim, uma quantidade menor, né? 30 quilos não é uma coisa grande, mas um valor muito grande, né? Que a pasta base de cocaína costuma passar muito ali naquela região? Sim, tanto que vocês mesmos têm relatado lá várias apreensões volumosas lá na região. Nós estamos atentos e não tá passando nada lá. A Ferreira está muito atenta e tá fazendo várias abordagens nesse sentido. Esse homem e essa mulher, pra onde foram encaminhados? O que que deve acontecer? Eles foram encaminhados pra central de flagrantes e já tá aí, vão responder pelo crime de tráfico, né? A droga também foi apreendida. É interessante que esse pessoal foi levado naquele primeiro momento ali pro posto, né? Avançado da PRF. Mas é bom destacar que além dessa questão ali da atuação no posto, da parada, a PRF também tem essa vertente de atuação de patrulhamento nas rodovias, né? Sim, tanto que no caso específico, eles foram abordados em Honda. Mas como eles percebeu ali que tinha alguma coisa errada na história, teve que desmontar o carro, foi levado pro nosso posto pra ter uma facilidade maior de localizar aquela droga. Muito bem, obrigado, inspetor Regis Alves. Pois é, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, não atua não só naquela questão dos postos ali, né? Então o pessoal fica preocupado ali, principalmente quem tá carregando alguma coisa errada, em passar no posto policial. Não, a Polícia Rodoviária Federal também atua nessa questão ostensiva aí de patrulhamento nas rodovias federais que cortam o nosso Brasil. Obrigado. Obrigado.